Música Aprendi o faro nas esquinas Entrei a adição dos perdidos Na praça conversei com muitos velhos E andei nos seus caminhos percurridos Eu fui o único campo na cidade Com a mesma liberdade nas distâncias Apenas o meu verso do mundo Que trouxe esse ano Chorou infância No ar e gerou o bem Ainda canto e loucas Porque eu amo que é mais do Cristo E busco na janela aspiração Falando de um calcão Que é mais do Cristo E busco na janela aspiração 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 Eu quero manter vivo que sorrir O poder que eu nem via na cidade E agora que eu tudo posso salvar Querendo achar o tempo que perdi Eu fui curindo o campo na cidade Uma vez liberdade nas distâncias Apenas o meu verso mudou De doce se amargou Chorou a infância Mas eu também Ainda não me loucas O violão que é mais difícil E os fundais a velha inspiração Ainda não me loucas O violão que é mais difícil E os fundais a velha inspiração Ainda não me loucas O violão que é mais difícil E os fundais a velha inspiração Ainda não me loucas E os fundaisercos O violão que é mais difícil O violão que é mais O violão que é mais difícil O violão que é mais difícil E os fundais a velha inspiração Amém.